Eu tenho medo do que possa acontecer. Não seja boba. Eu tenho que reconhecer que ela é bonita, mas... jamais poderá se comparar com a Graziella. Não é só a beleza física. Tem algo que comove, que toca a alma. Quer dizer que você encontrou a mãe de José Armando? Imagina a emoção que eu senti. Você a conhece. Me diz, me diz, como é? Bom, é uma senhora muito fina, muito distinta e muito boa. Sim, essa foi a impressão que me deu. Florzinha, você tem visto José Armando? Muito pouco. É triste pensar que não quer saber mais nada de mim. Por que, Florzinha? Eu acho que eu não fiz nada de mal. Esmeralda, por que você não esquece ele? Não é tão bonito. Além disso, acha que ele vai voltar a procurar você? Hoje ele foi para a capital. Ele foi? E não vai voltar nunca mais? Ele vai voltar, sim, mas faça de conta que não. E a namorada foi com ele? Não, a mentida, a riquinha, resolveu ficar aqui. Então ele vai voltar. E talvez eu volte a encontrá-lo. Não é melhor não, Esmeralda. O seu José Armando foi para a capital para comprar para a noiva um anel de noivado. É sério? Não fique triste. É melhor esquecer e voltar a ser como era antes. Eu vou tentar. Eu vou embora, Florzinha. Não, espera. Já é tarde e meu pai e Adrian não devem demorar para levarem você. Obrigada, mas eu quero ir dormir. Sabe, eu gostaria de me deitar e de dormir. Dormir muito. E quando acordar, não lembrar de mais nada do que me aconteceu. Tchau, Florzinha. Não vai mesmo esperar o Adrian? Não, não. Não, até amanhã. Esta vez Já não soporto A terrible soledade Eu não te pongo condição Harás comigo O que queres, bem ou mal. Llevame De ser possível Hasta a mesma eternidade Donde perdure nosso amor Porque tu és Toda a minha felicidade Llevame 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 Si quieres Hasta el fondo Del dolor Esmeralda 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 Bom dia, preguiçosa. Estão esperando você para tomar café. Não vai você. Eu vou tomar banho. Vai para a sua aula de equitação? Ai, que equitação, mamãe. Só estão me ensinando a montar. Não pense que eu gosto muito da ideia desse capataz ensinar a você. O mais correto seria que... esperasse seu namorado e ele te ensinasse. Vai indo, porque eu encontro vocês na sala de jantar. Cidade do México Gente, o que é isso? Olha só. Vai lá para fora? Não sei. Vá, filha. Vá e dê muitas voltas para que todos a vejam com seus brincos de esmeralda. Ai, como eu gostaria que os donos da casa grande a vissem. E queria estar lá para ver a cara deles. A dona já me viu. Quando? Ontem. Lá na igreja. E como sabe que era ela? Porque ela mesma me disse. Ela falou comigo, Dominga. E ela viu os brincos? Não, com certeza não viu. Senão, depois de ver você na igreja... Teria vindo correndo me pedir explicações. A você? Por que, Dominga? Pedir explicações de quê? Por que não me diz de uma vez... Por que te interessa que eu seja vista pelos donos da casa grande? Ora, ora. Essa gente é muito orgulhosa e metida. Acham que somente eles podem ter coisas valiosas. E o que isso tem a ver com nós duas? Nada. É que eu quero que você também fique elegante. E mais bonita do que qualquer um deles. Vem cá, esmeralda. Senta aqui. Eles são ricos e orgulhosos. E desprezam você. O filho do patrão não a procurou mais. E o dono a expulsou como um cão. Você mesma disse isso. Bem, para eles verem que você tem coisas lindas para usar. Desde quando você conhece eles, Dominga? Por que sabe tanta coisa deles? É que... Aqui todos conhecem eles. Eles são donos de quase toda a cidade. E o que a senhora disse a você? Foi muito gentil comigo. E quando nos falamos, eu senti uma emoção tão grande. Deve ter sido porque se tratava da mãe do José Armando. A Graziella está tão bonita, não está, Crisanta? Essa minha filha tem uma beleza magnífica. Viu que porte? Que elegância. A verdade é que está aprendendo a montar muito rápido. Qualquer um que a visse, pensaria que já sabia montar. Fico feliz que tenha perdido o medo dos cavalos. Parece que esse peão está ensinando muito bem. Eu achei que essas lições não iam dar certo. Porque dá para ver que a Graziella não gosta nada desse rapaz. Que bobagem, Crisanta. Um peão é um peão. Não tem que dar a ele a menor importância. Está vendo como é mansinha? A ego? É claro. Até parece que foi feita para você. E eu acho que em dois dias vai poder até dar umas corridinhas. Isso eu não quero mesmo. Nem pense nisso. Aposto que vai querer. Parece tão decidida. Aprendeu bem a usar as rédeas. Estou acostumada a conseguir sempre o que eu quero. Então temos algo em comum. Eu também gosto de conseguir o que eu quero. E consegue? Só às vezes. Gosto. Pensei que você não soubesse perder. Eu nunca perco. Ainda mais quando as coisas deixam de me interessar. E isso acontece com frequência? De vez em quando. Mas quem diria. E eu pensando que você fosse um vencedor. Está enganado. Estou tão acostumado a perder. Que quando ganho, Fico até com raiva. E eu pensei que não foi mais feliz. Tchau.